Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, atualizar vocês sobre os assuntos do Vitória. Fábio Mota vai emprestar os jogadores do Sub-20 para jogar a Série D pelo Itabuna. Fábio Mota alegou que o campeonato Sub-20 baiano não é tão forte e esses jogadores jogando a Série D pelo Itabuna vão ganhar mais experiência. Sim, o Vitória fechou um contrato de 10 milhões com as placas de publicidade, então Vitória vai ganhar 10 milhões. O patrocinador do Vitória ia contratar Diego Costa ganhando 1 milhão, ia ser a maior contratação, só que não deu certo. Sim, os novos contratados do Vitória, muitos já chegaram e Jean Mota chegou ontem à tarde em Salvador. Mas esses novos contratados, Jean Mota, Luiz Adriano, não vai poder jogar o campeonato baiano. Sim, Lucas Arcanjo está de volta. E aí, vocês manteriam Lucas Arcanjo no gol ou vocês manteriam Muriel? E aí, outra coisa, vocês popariam jogadores contra o Barcelona para jogar o Bavi contra o Bahia? Eu vou ser sincero, eu poparia, porque 2x0 é uma vantagem boa, é uma vantagem que o Vitória vai poder administrar. Sim, o Vitória vai comprar um ônibus no valor de 2 milhões e 300 mil. Então, Vitória, grandes novidades do Vitória. Então, e o Vitória, é, Fábio Mota está com a campanha de 50 mil sócios até começar o campeonato baiano. Léo Gamalho também está recuperado e o Vitória vai esperar o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. São algumas novidades que eu tenho sobre o Vitória. Então, é isso, galera, um vídeo para deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Então, galera, deixa o like, tamo junto. Fui, até o próximo vídeo. Fica na paz! Fui, até o próximo vídeo.